Vamos lá! Se você quer ver o futuro Acho que assim vai ser melhor Só que nada é tão seguro Vai, Ray! Pode ser até pior Eu tento ver o que acontece Mas acabo complicando E aí, com você aí, com você aqui É, vem nessa onda com a Ray E se o futuro não tá nem aí Mas se melhora aqui pra frente Quero ouvir! O futuro eu vejo sim Isso é mistério pra mim O futuro eu vejo sim Isso é mistério pra mim É, sou eu!